Da-da-da-da-da que ele saliu pra mim, vai Eu já tô feio, viu? Agora eu quero ver você falando a verdade para mim Esse é o teste, outra fidelidade Ou quem tá preparado ali é pra falar a verdade Que é pior, levanta a mão Só pra quem é pior, joga a mãozinha pra cima e vai, vai, vai Que é pior, levanta a mão Que é pior, levanta a mão Olha aqui, esse é o teste, outra fidelidade Quem tá preparado ali é pra falar a verdade Que é pior, levanta a mão Alguém, alguém aí já traiu, já, já Tô vendo tudo Eu disse, esse é o teste, olha aqui, dá fidelidade Mas quem tá preparado ali é pra falar a verdade Quem é pior, levanta a mão Levanta a mãozinha lá em cima, quem já levou o chibre aí, vai, vai Alguém, alguém aí levanta a mão 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 Alguém, alguém aí levanta a mãozinha lá em cima, quem já levou o chibre aí, vai, 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 vai Vem, vem, chegou Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega a vaqueirinha, liga o meu som Já tá tudo no esquema e não sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, ela vai até o chão Virado lindo na boca, na frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Pra tocar no paredão É o JV E bota o JV aí Só não pode parar, só não pode parar Vem, vem Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega a vaqueirinha, liga o meu som Já tá tudo no esquema e não sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, ela vai até o chão Virado lindo na boca, na frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Bota poeira pra sumir, minha filha É o JV no alfabet Paredão do gelo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Chegou! Puxa que ideia é isso! Amazô do Repertor 1! Para o meu amigo Israel Filmes Para o Gislane Braga E ela sabe que eu sou louco, que gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doidinho por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, que gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doidinho por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, eu não vou me ver Isso não vai dar, se quiser por mim Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai rolar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou te dar pra dizer Se não dá pra dizer, eu vou te dizer Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Eu vou te dar pra dizer, eu vou te dar pra dizer Criado em putaria, sou doidinho, tô revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada E ela sabe que eu sou louco, que gosta de cachorrada Criado em putaria, sou doidinho, tô revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu não vou me ver, que eu vou traitar Esse rato de amor, aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar E me comprometer, mas isso não vai rolar Se tu quiser, viu? Eu vou tacar, eu vou lalar Eu vou jogar pra você Se tu não bater, você não bater, tu vai se focar Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou jogar pra você Se tu não bater, tu vai se focar Se tu não bater, tu vai se focar Se tu não bater, você não bater, tu vai se focar Eu vou tracar, eu vou ralar, tem manilhão pra você Se não pra bater, se não pra bater É na pegada, é no balanço Mais uma puxa, R10 É o parceiro de Bonizo Danta Alô, Pedro Carrocho É na pegada, é na batida Alô, os caçaparra de camusim Alô, meu amigo Maílson Cairo Filho Chegou Alô, meu parceiro André Cambusa Meu amigo Urias, Rato Safanão Turma Boa da Calou Produção E 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos E vejo mensagens antigas E desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito E eu bebo, eu beijo, eu trazo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito E eu bebo, eu beijo, eu trazo Mas não te esqueço Alô, meu amiguinho Abertor de ouro Tamo junto, papai Claudinho Pipocada Essa aqui Ele gosta porque ele tá apaixonado E 100% ainda não tô E sem querer, às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos E vejo mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito E eu bebo, eu beijo, eu trazo Mas não te esqueço Alô, saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito E eu bebo, eu beijo, eu trazo Mas não te esqueço Alô, doutora Cláudia Minha maravilhosa Um beijo, meu amor Meu parceiro Baby Cedês Galera boa de Camusino Meu Ceará A gemidinha mais gostosa do Brasil Aê Aumenta seu paredão E pode dar o play, beleza? Vamos botar, vamos botar Vamos botar o JV Isso é mais do M É o JV, viu? R10 Produções Léon Entretenimento Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sedada Descente, cadeira linda Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto ela, gente Eu disse que ela é malpa Ela é sedenta Ela capricha na sedada Descente, cadeira linda Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto a gemidinha mais gostosa do Brasil Vai, vai, vai E gemidinha diferente Balança, 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 balança A JV, viu? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota o JV, bota o JV A gemidinha que tá invadindo o Brasil, viu? Vem, vem Ela é malvada Ela é malvada Eu sei Ela é sedenta Ela capricha na sedada Descente, cadeira linda Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto ela, gente Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sedada Descente, cadeira linda Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto ela, gente Vai, 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 vai E vai, 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 vai Alô, Flavio Não para não, vai É pra tocar no paredão Balançar, balançar Chegou Alô, Tutu Cedês Danielzinho Cedês Galera da Paraíba, tamo junto Para não, vai É o Luiz Bala Mas indo vale Fofão é ventos Meu amigo Matheus Frota Carolina E Carolina foi pro sal Olha que pra do sal Cheia E todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Eu disse gente que nunca dançou Carolina E nesse dia quis dançar Carolina E só por causa do cheirinho Carolina E todo mundo tava lá Carolina 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 E foi chegando pra olhar os que dançaram E o xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Carolina Da Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Puxa o fole meu safonê Meu amigo Leonardo da Trades Alô Delta Connect A internet do cantor É a Delta Connect Puxa o fole meu safonê Olha que Carolina Foi pro sal Carolina Eu disse pra dançar O xing E todo mundo é caidinho Carolina E pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina E todo mundo tava lá Carolina Carolina E Carolina Carolina Todo mundo tava lá Carolina Olha que foi chegando o delegado Carolina E pra olhar os que dançaram Carolina E o xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Carolina Da Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 ию JTV Isso é mais uma, viu? Puxa, R10 Alô, meus empresários, Pedro Gaudi, ô Danardo Andrade Vou dentro da Evoque Prada E tocando os companhias, me te jogando na cara E na mirada, o flash da fama, nas match-match E se pra nós se tomar, nas melhores revolada E tu faz história, postando, me aglocada E se isso faz, solta, mas eu sei que cê é safada E só se faz, solta, dentro da Evoque Prada E tocando os companhias, me te jogando na cara E na mirada, o flash da fama, nas match-match E se pra nós se tomar, nas melhores revolada E tu faz história, postando, me aglocada Lô, meus CDs Balança, minha filha Tô sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não vou Tô sempre mastigando, nas vendolas que eu major Enquanto eles nascem o carro, nós rouca de helicóptero Tem que conhecer as alturas, nas alturas Desce, rebola pra nós, joga em câmera, lenda Tira foto, faz história, postando, me pede seus pés O seu peito eu turbinei, até a bunda nós comprou Por isso que ela se abre Olha, meu coração não é gelado Meu coração é brinda, porque o gelo derrete O meu tá trancafiado Sete chaves, sete em piranha Sete balanças, meu filho, vai lá Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivencia maluca Olha, faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, a cura sul Olha, casei com a putaria, não abandono nunca Eu adoro a pernoitada, vivencia maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, a cura sul Alô, Diego Magno Rústia e Cedês Alô, Bicata e Cedês E qual será a sensação que ela sente Em se olhar no espelho e ver que é a mais gata E que desde novinha se olha de inferno Tem que ter cuidado, senão nada Ah, abusada Lá da zona norte com a cara fechada Olha aqui, ai meu Deus E olha o jeito que ela passa O jeito que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Vou me dar só pra paciência Vou precisar de coragem Olha aqui, ai meu Deus Vi ela de cante Viajei do jeito E do cabelo caseado E quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Bombe, que aquela música de beijoso Hoje ela quer me dar Só porque o J.B. famoso E só Deus pra pedir a curtir Arrasta ela pro cantinho Eu sou relíquia do massim Vou bravo no alemãozinho Deixa pra mim Bombe, aquela música de beijoso Hoje ela quer me dar Só porque o J.B. famoso E só Deus pra pedir a curtir Arrasta ela pro cantinho Só relíquia do massim Vou bravo no alemãozinho Beijar pra mim E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro, vem Essa mina me deixou sozinha Dormindo com meu travesseiro Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro, vem Essa mina me deixou sozinha Alô, Pedro Gárdio Parceiro Chujuba, Alô, Chujuba Alô, Merudinho Turma boa, dá certo é a produção Alô, Helena Marques Carol Monteles E o parceiro Júlio do Gás Jaqueline Avisa que eu cheguei E nessa aqui não, é a outra, é a outra Alô, meu patrão, Ernesto, posto praia Alô, Matheus e Tiago Brasileiro Tamo junto Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Não bota o colchão no chão porque o clima tá pronto Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô Toma, cê só não mete, mete Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá pronto Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Cê só não mete, 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 mete Tô te querendo, viu? Eu boto o colchão no chão, pro clima já esquentava Vou pedindo com carinho e tu me salta devagar Então boto o colchão no chão, pro clima já esquentava Vou pedindo com carinho e tu me salta devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Alô JP, agora JP, vindo pro prêmio Encontro de fenômenos Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão, porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Você só não mete, mete, bebê, eu te quero Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão, porque o clima Ela pediu pra meter bala, meter bala Você só não mete, mete, bebê, eu te quero Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou fingir no com carinho, então me soca devagar Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou fingir no com carinho, então me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Alô meu parceiro Ladinho Aê Felipe Macedo Essa aqui, aquele tipo de música Que quem tá sofrendo chora e quem tá largado bem Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo vasinho Que na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperado E a saudade sair do meu pé, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorado, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava singelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim É a parte de você que sobrar e vai me acompanhar Eu vou deixando pouco em cada mesa que eu citar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Que pode demorar mais A tarde de você sobrar e vai me acompanhar Eu vou deixando pouco em cada mesa que eu citar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Que pode demorar mais Ainda deixou de te amar Eu vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, eu tô no mesmo vasinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperado E a saudade sair do meu pé, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorado, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava singelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim A tarde de você sobrar e vai me acompanhar Eu vou deixando pouco em cada mesa que eu citar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Que pode demorar mais A tarde de você sobrar e vai me acompanhar Eu vou deixando pouco em cada mesa que eu citar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Que pode demorar mais Ainda deixo de te amar Vem, canta comigo assim Ou não tá fácil ficar sem teu amor aqui E tem saudade que dá, chego a ter dó de mim O meu amor é assim, é bruto, é sincero demais O sentimento sem fim Eu amo você, ninguém mais Olha, me deixou assim, sobra na escuridão E arrancou de mim, a paz, o sorriso, a razão Uou, 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 uou Crendo o som na viola que o peito chora Essas doze luas jogadas na rua Ai, amor, ai, amor Essas doze luas jogadas na rua Pelo som na viola que o peito chora Essas doze luas jogadas na rua Ai, amor, ai, amor Essas doze luas jogadas na rua Meu amor é assim, é bruto, é sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você, ninguém mais Olha, me deixou assim, sobra na escuridão E arrancou de mim, a paz, o sorriso, a razão Uou, 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 uou É no som na viola que o peito chora Essas doze luas jogadas na rua Ai amor, ai amor Essas horas de lua jogando na rua É dançada viola que o roda e chora Essas horas de lua jogando na rua Ai amor, ai amor Essas horas de lua jogando na rua O nome dela é Gislane Braga Alô meu amigão Mauro Cordeiro, rei do Spotify Alô meu amigão Fonis Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconta qualquer raiva que tiver de mim Há muito tempo que eu estou vivendo assim Pelo jeito você nunca vai mudar Vem! Que tal a gente ficar longe sem se ver? Não é que eu queira deixar nada pra depois É que a saudade me machuque pra saber O que eu realmente sou para você É necessário dar o tempo pra nós dois E tente entender que o lance É não deixar desaparecer pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados cada um para o seu lar sem se ver E você vai ver que o tempo Vai construir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá Acabar de vez por todo o nosso amor Será por pouco tempo E meu amor E pra que possa refletir E saber quem eu sou Ou não te fazer mais chorar Ou não te fazer mais chorar E nem sofrer Por amor E acredite E vai ser bem Melhor assim Ou tente entender Que o lance Vem! Pra não deixar desaparecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados cada um para o seu lar sem se ver E você vai ver E você vai ver Que o tempo É nós construir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez por todo o nosso amor Será por pouco tempo E meu amor E pra que possa refletir E saber Quem eu sou Ou não te fazer mais chorar E nem sofrer Por amor E acredite E vai ser bem Velho Bota aquele solinho Aquele solinho que eu gosto Vai, 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 vai Vem! 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 Se nunca é o mel, deixa eu me lavo usar de novo E na cama cê tem talento, cê mais dois movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento E na cama cê tem talento, cê mais dois movimentos Esse copão moreno aí derrete na boca e no amor bonzinho E pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão moreno aí derrete na boca e no amor bonzinho E pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não vale nada nós só faz atenção As que prestam a gente nem se envolve, as que não vale nada, vai, vai Alô, paredão, posto, pessoa, carreta do bodinho Chegou! Meu amigo, Rulho Austerno, amor, Rulho Austerno E na cama cê tem talento, cê mais dois movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento E na cama cê tem talento, cê mais dois movimentos Esse copão moreno aí derrete na boca e no amor bonzinho E pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão moreno aí derrete na boca e no amor bonzinho E pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não vale nada nós só faz atenção As que prestam a gente nem se envolve, as que não vale nada, vai, vai Meu amigo, Rulho tem CDs Tamo junto, alô, biqueta, cês Sua música, ponto com Quero são gravações, Andrade Downloads, Central Musical Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, olha o suízo Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, eu tô no mar Me dá o cu, eu tô no mar Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Puxando o salinho Tóizinho, Rulho Tóizinho, Rulho Tóizinho, Rulho Tóizinho, Rulho Tóizinho, Rulho Tóizinho, Rulho O que está acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você O que está acontecendo para agir assim 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 O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo para agir assim O que é isso? O que está acontecendo para agir assim O que está acontecendo para agir assim O que é isso? O que está acontecendo para agir assim 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 O que está acontecendo para agir assim